Querida, eu vou ter que dar uma saídinha. Eu vou ter que procurar aqueles cavalos pra te ver conversar com eles. Ah, tudo bem. Eu posso ficar aqui olhando o bando. Certo? Muito obrigada. Então eu vou lá. Tá. Com licença. Sim. Eu sou fumaça de outro bando. E eu ia perguntar pra você se você não queria se juntar a nós. Não é melhor você trazer seu bando pra cá? Porque o meu bando ainda não está completo. Eu tenho uns cavalos que eles ficam patrulhando. E nesse momento eles não estão aqui agora. Ah, então tá bom. Eu vou falar com o meu bando. E eu volto aqui se eles concordarem. Certo. Ok, tchau. Tchau. Só mais uma pergunta. Você sabe onde tem água aqui? Ah, se você ir em frente, você vira à direita e você vai encontrar água. Uma fonte de água lá. Ah, certo. Obrigado. Ah, está aqui. Vou avisar pro meu bando que tem água aqui. Eu chamei todos aqui pra fazer um anúncio. Eu estava falando com aquele bando e eles disseram que era melhor a gente ir pra lá. Porque os cavalos dele não está todo mundo lá na tribo dele. Que alguns cavalos saíram para patrulhar. E o que vocês acham da gente ir pra lá? Eu acho bom. É, também nós somos poucos também. É, você tem razão. Eu também concordo. Dormi tudo bem. Que bom que todos concordaram. Então, peguem seus potros e vamos lá. Papai, eu tenho uma péssima notícia. O que, filha? A gente procurou a vagalume em toda parte e a gente não achou ela. Ai, não acredito. Mas a vagalume nunca se perde. É, a gente sabe. Tudo bem, eu vou ter que procurar ela. Eu vou esperar aquele bando pra ver se eles podem ajudar a gente. Que bando? Depois eu explico pra você. Tá bom. O que foi que a lua disse pra você, querido? A vagalume se perdeu. A gente vai ter que procurar ela. Não acredito, mas isso nunca ia acontecer. Ela mais que conhece esse lugar. Eu não sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Me soltem daqui e me tirem. Não, a gente não vai te tirar daí. Vocês não vão escapar dessa. Eu tenho um bando muito bom que eles vão vir me procurar. E eles são... Mais ou menos. Mais ou menos? Ah, então a gente vai ganhar. A gente é mais forte do que seus cavalos. É. Tá bom. Olha, você não diz pra ninguém. Nem pra outros predadores. Sim, senhor, chefe. E você vai ter que vigiar aqueles cavalos pra ver se eles vão vir mesmo. Mas eu acho que eu já bolei um plano. E qual vai ser? Se eles virem pra cá, a gente mata todos eles. E a gente vai ter um banquete muito maior. É, boa ideia. Que bom que você concordou. Porque aquele bandinho não tem nenhuma chance. Oi, gente. Se vocês gostarem, deixe seu like. E é essa meta desse like, de 15 likes, tá? E eu tenho uma notícia pra vocês. Se vocês virem o vídeo no meu pintinho. E vocês estão esperando o vídeo debutar ele em pézinho. Infelizmente, gente, ele morreu. Se vocês gostam de animais como eu, vocês devem ter ficado muito triste. Mas a meta desse vídeo é de 15 likes e 15 inscritos, gente. Por favor. Nós já estamos chegando lá. Compartilhem o meu vídeo para seus amigos e familiares. Tchau. 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 Tchau.